Olha só o poder que teve uma frase do Gilmar Mendes. Primeiro, o Bolsonaro, hoje, ele falou que não recomenda cloroquina. Ele estava fazendo uma live no Facebook, ele falou não recomendo a cloroquina, eu recomendo que você vá no seu médico. Ele ainda falou comigo, deu certo, mas vá ao seu médico. Olha só, no futuro vamos saber quem é que estava certo sobre a cloroquina. Ele recuou completamente por causa de uma frase do Gilmar Mendes. Isso é medo, é muito medo, eu vou explicar porquê. Mas, o Bolsonaro liberou ontem, quarta-feira, quase 5 bilhões de reais para estados e municípios usarem no combate ao coronavírus. O Bolsonaro não liberava a verba já fazia quase dois meses. Liberou agora, depois da fala do Gilmar Mendes, por medo. E esse montante equivale a 40%, mais de 40% de tudo que o governo federal já liberou. Quer dizer, 40% ele liberou em um dia, depois da verba, da frase do Gilmar Mendes. É medo. Mais do que isso, a cúpula das Forças Armadas deu um xilique total. Seu taranotinha, entraram com representação e pediram a cabeça do ministro da Saúde, que vai cair. Vai cair. O ministro da Saúde já se fala abertamente. O Pazuello é coisa do passado. Ele só não vai cair agora para evitar a humilhação muito grande dele cair logo depois da frase do Gilmar Mendes. Porque o Bolsonaro e os militares, mas principalmente o Bolsonaro, ele está com medo do Tribunal Penal Internacional. Hoje isso é uma matéria de uma ex-juíza, ex-juíza do Tribunal Penal Internacional, que falou, olha, vão aceitar a denúncia contra o Bolsonaro. Isso é muito provável que aceitem. Mas para ele ser condenado, geralmente, em casos de genocídio, tem que se provar que houve dolo. Quer dizer, que ele quis fazer, teve a intenção. E no caso de indígenas, quilombolas, é fácil provar que o Bolsonaro teve a intenção. Porque há vários vídeos do Bolsonaro ofendendo indígenas e quilombolas. É praticamente inevitável que ele responda a processos. E esses processos, por mais demorados que sejam, não é igual a Justiça Brasileira. Tribunal Penal Internacional é outra história. É uma coisa diferente. A Justiça funciona. São instituições, as instituições internacionais, que funcionam. Na hora de condenar, condena mesmo. E é fácil provar o dolo do Bolsonaro. Por isso, o recuo dele, ele deu um cavalo de pau, falou, peraí, vamos mudar tudo aqui. Recuou. O Gilmar Mendes conseguiu o recuo do Bolsonaro. Só que não é só isso. Enquanto o Bolsonaro recua, as forças que estão contra o Bolsonaro vão começar a avançar. Porque está chegando uma situação em que a economia está piorando. Vai piorar, 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 piorar. O Bolsonaro, ele tem o Guedes falando para ele 24 horas por dia. Não tem dinheiro para auxílio, não tem dinheiro para auxílio. Se esse auxílio emergencial acabar, popularidade do Bolsonaro vai cair. Eu falei isso aqui outro dia. Eu falei, olha, o auxílio emergencial, que foi aprovado pela esquerda, assim, a esquerda que conseguiu a aprovação disso, dos 600 reais, é o que está salvando o Bolsonaro. Porque as pesquisas mostram que a popularidade do Bolsonaro mudou. Ele era muito popular entre quem tinha curso superior, por mais que possa parecer esquisito, e em quem era mais velho e em determinadas faixas sociais. Agora não. Agora o Bolsonaro, ele é muito popular. A popularidade dele está toda em pessoas que têm renda inferior a um salário mínimo ou entre um e dois salários mínimos. Ou seja, quem ganha menos de dois mil reais por mês, a popularidade do Bolsonaro está em maior, mais de 50% de aprovação. Porque muita gente que não tinha dinheiro, recebia a Bolsa Família, agora está ganhando 600 reais, não está mais ganhando 100, 200, está ganhando 600. Está falando, pô, o Bolsonaro está abrindo a mão, ele provou que ele é um cara mais generoso. Só que o Paulo Guedes não quer mais pagar o auxílio emergencial. E o Paulo Guedes tem um poder de influência muito grande sobre o Bolsonaro. Isso eu percebi na reunião ministerial. E o Bolsonaro está para cortar o auxílio emergencial daqui a dois, três meses. A popularidade dele vai por água abaixo. E aí as investigações contra o Bolsonaro continuam caminhando. Então o Bolsonaro fala, pô, eu vou ter um problema lá na frente, agora eu me resguardar disso aqui. Mas ele vai ter mais problemas lá na frente. Ele vai ter problema do fato de que o exército produziu um monte de cloroquina, ou estoque gigantesco de uma droga que tem dois anos de validade apenas, e que vai ser completamente inútil. Vai ser tudo jogado no lixo. Ele vai responder por isso. Aí lembre-se que o inquérito das fake news está avançando em Paulo Guedes. Mais do que isso, ainda tem a investigação do Queiroz. O Queiroz foi depor hoje. O Queiroz, depois de 19 meses, ele foi finalmente depor no caso das rachadinhas. O depoimento dele, na última vez, era sobre essa interferência na Polícia Federal. Sobre quem vazou para ele a investigação da rachadinha. Que é a denúncia do Paulo Marinho, que trouxe o caso Queiroz para o meio daquele caso que está o Bolsonaro contra o Moro. Tem interferência na Polícia Federal. Tem mais, ainda tem as investigações contra o Carlos Bolsonaro por rachadinha. E, olha só, essa do Carlos Bolsonaro, essa investigação ficou parada um tempão. Voltou agora, faz questão de duas, três semanas que a investigação não voltou. Imagina, promotores, procuradores que ficaram meses sem olhar a investigação. Essa investigação pode pegar conteúdo, eles podem pedir a qualquer momento, acesso a dados da investigação da rachadinha do Flávio Bolsonaro. porque elas se cruzam. E somar isso é o fato de que ele vai parar com o auxílio emergencial. E esse pessoal que ganha entre zero a dois salários mínimos vai parar de receber 600 reais por mês. Vai falar, ô, peraí, peraí, agora eu estou ferrado. Ele quer fazer um tipo de Bolsa Família maior, o Bolsonaro, pagando mais, mas isso demora. Pode demorar meses e meses, ele pode fazer por medida provisória, por decreto, pode. Mas até o Congresso aprovar tudo, vai demorando, ele não consegue organizar direito. Então, tudo isso acontecendo nos próximos meses, a coisa vai ficar feia. É por isso que ele recuou contra a cloroquina. Ele falou, peraí, eu estou com 300 problemas. Essa é a coisa mais simples do mundo. Porque ele mesmo está tomando cloroquina. Hoje, o Mandetta, aquele ministro que queria acabar com o SUS, que já foi presidente da Unimed, ele falou que o Bolsonaro tem uma ambulância disponível 24 horas por dia na porta do Palácio da Alvorada. E ele faz três eletrocardiogramas por dia para monitorar o coração dele por conta do uso da cloroquina. Olha só isso. Agora me diz, os milhões de brasileiros que tomarem a cloroquina, eles vão ter uma ambulância. Todo mundo vai ter uma ambulância na porta de casa e três eletrocardiogramas por dia? Ou é só para o Bolsonaro? Porque assim é fácil, né? Isso tudo explica o medo do Bolsonaro. Ele está tentando se livrar dos problemas enquanto pode. E o caso do Queiroz, que foi depor hoje, eu já falei aqui e volto a falar. Não mudou nada. O Queiroz, quando chegar no STF, o STF manda de volta para a primeira instância. O Dias Toffoli pediu, essa semana, fez dois, três dias, ele pediu para a Procuradoria Geral da República, falou qual é o seu parecer sobre o caso do Queiroz. Devia voltar para a primeira instância ou não devia? Pode acontecer do Dias Toffoli tentar tomar uma decisão monocrática. Quer dizer, ele vai tomar a decisão e não vai esperar voltar para o plenário. Porque o Gilmar Mendes falou, vamos mandar para o plenário, vamos deixar todo mundo voltar para ser humilhante. Para humilhar mesmo. Para humilhar, para todo mundo poder dar um esporro público nesses desembargadores aí comprados. Mas o Dias Toffoli pode tentar tomar uma decisão monocrática. Eu acredito que não. Acredito que não. Mas ele pode tentar. Eu não sei qual decisão ele tomaria. Se ele tomaria a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro. Mas se ele tomar a favor do Bolsonaro, ele vai levar uma derrota. E vai ser um Deus nos acudem. É por isso que eu acredito que não. Porque da última vez ele tentou parar a investigação. Lembra que ficou parada cinco meses por causa do Dias Toffoli. Quando voltou, ele tomou uma derrota de 10 a 1. Então, o Dias Toffoli aprendeu com aquela derrota. Tanto é que ele deu uma guinada contra o Bolsonaro. Agora, a gente vai ter que ver qual é o posicionamento do Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. Ele vai ter que mostrar se ele está com o Bolsonaro ou se ele está contra o Bolsonaro. Porque é isso. Essa é a projeção para os próximos meses. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe aí. Se inscreve no canal. E vamos continuar fazendo oposição aqui todos os dias. Falou. Se inscreve no canal.